Olá, tudo bem? Rodrigo Giraldelli aqui do China Gate para mais um conteúdo de importação empresarial. Se você está querendo montar um negócio de importação, uma importadora, muito provavelmente você tem uma dúvida que é qual é o melhor momento de se fundar a empresa, de buscar o contador e ir lá e montar a empresa. Será que eu tenho que primeiro ir para a China? Será que eu tenho que primeiro pesquisar os produtos, fazer a viabilidade? Eu posso fazer toda essa viabilidade sem mesmo ter empresa, o CNPJ em si, existente? Como faz isso e qual é o passo a passo para começar essa ideia de importação? Segura a vinheta rapidinho que eu volto aqui para falar com você sobre esse tema em 4 passos rápidos para você organizar esses pensamentos e poder fundar a sua empresa com segurança. Show de bola que você está aqui. Bem, você não precisa montar uma empresa logo de cara para começar a pensar em importação. Você tem alguns passos e eu vou elencar aqui 3 passos antes de você ir lá e entregar seus documentos no contador para montar a sua empresa. Passo número 1, você tem que ter uma ideia. Eu imagino que você já tenha, mas muitas vezes, muitas pessoas não têm a ideia de importação. Elas querem importar, têm um capital disponível, um capital que estará disponível, mas ainda não têm a ideia de qual é o melhor ramo. Então, começa por aqui. Se você não tem a ideia de qual é um bom ramo para você investir, agora é a hora de pensar nisso. Por quê? Porque essa ideia, esse mercado, esse tipo de produto, o tipo de cliente, ele é, digamos, a parte mais essencial. É a gênese, é o começo, é a semente do projeto de viabilidade da sua empresa. Então, a gente tem que saber, no mínimo, se nós estamos falando de um lado peça de carro ou de outro lado material escolar. Se você está falando de lâmpada de LED ou se você está falando de implementos para a agricultura, certo? Se você está falando de importação de alimento ou importação de material químico para fazer tinta imobiliária, tudo isso que eu falei aqui a gente importa, tá? Então, assim, é preciso pensar qual é o ramo. E daí eu tenho um vídeo chamado Técnica PHD, Paixão, Habilidade e Demanda, que pode te ajudar com isso, certo? E eu vou falar muito disso também na segunda semana da importação China Gate. Deve ter um link em algum lugar aí para você se inscrever. Vai rolar agora do dia 5 a 12 de dezembro, uma série de vídeos online gratuito que eu vou explicar sobre como escolher um ramo lucrativo, além de várias outras coisas. Mas depois eu falo sobre isso. Então, primeiro de tudo, ideia. Se você não tem, investe tempo nisso e esquece de montar a empresa agora. Não é um problema para você ainda. O seu problema é saber que ramo você quer trabalhar. Pesquisa de mercado. E daí tem várias outras ferramentas que você pode utilizar. Eu falo mais lá na semana da importação. Agora, talvez você já tenha a ideia. Você já tem a ideia. E daí, qual que é o próximo passo? Aí você tem que pensar num plano de ação para você saber se isso é viável ou não é viável. Para você tomar a decisão se você vai ou não vai importar. Porque às vezes a ideia não é uma oportunidade. A ideia viável é uma oportunidade de negócio. Agora, uma ideia boa é só uma ideia boa, certo? Então, nós temos que ver se isso vai compensar ou não. Aí é a hora de você não montar a empresa ainda, mas buscar fornecedores, fazer pesquisas na internet, fazer a cotação, simulação de custos e trazer as amostras do produto ou até mesmo ir para a China para verificar as fábricas, verificar a qualidade disso. Dois fatores são importantes aqui nesse segundo ponto. Custo chegando no Brasil. Não é o custo lá na China, não. É o custo chegando no Brasil, porque lá na China tudo é barato, né? Agora, quanto chega aqui colocado na sua empresa? E a qualidade do produto. Então, se você passar pelo segundo ponto, você tem que gostar da qualidade do produto. Lembrando que na China você compra de qualidade de A a Z, o que você quiser. E o custo tem que ser interessante aí de acordo com o mercado, de acordo com a análise que você fez no ponto número 1. Então, de novo, ponto número 1, ideia, mercado. Ponto número 2, plano de ação. Basicamente, custo e qualidade, beleza? E agora, ponto número 3, viabilidade. Decidi, com base nesse custo que você conseguiu, com base nessa qualidade que você verificou, mesmo trazendo as amostras ou indo para a China verificar, lembre-se que até agora você não fundou a empresa nada. Até agora você está só no plano. Não precisa ter CNPJ, pode ser funcionário, pode ser aposentado, pode ter a sua outra empresa de material odontológico e quer fundar a tua importadora, não importa. Certo? Então, até agora você não fundou a empresa. Você está vendo tudo se isso é viável. Nós estamos nos e-mails, nós estamos nas planilhas de Excel e tudo mais. Certo? Aí, agora você vai ver se ele é viável. Terceiro ponto é viabilidade. Você vai comparar esse custo com o custo de compra no Brasil. Então, você quer trazer o quê? Você quer trazer, sei lá, uma jarra, quer trazer acessórios para informática, quer trazer cabo, quer trazer microfone como esse. Então, agora, vai chegar na porta da minha empresa um lote de 5 mil, de 10 mil unidades, custando 1 dólar. O dólar está quanto? 3,40. Então, 3,40. Por quanto eu consigo comprar isso no Brasil? 3,80. Não vai importar a compra do Brasil. 3,00. Mais barato no Brasil do que importado? Tem alguma coisa errada, não vou importar. 5,00. Mais ou menos, né? Fica interessante, mas ainda não é para arrebentar de ganhar dinheiro. Opa! No Brasil custa 7,00. Importado custa 3,40. Agora nós temos um negócio bacana, que você está pagando menos da metade do preço. Acontece, tá? Agora, com base nessas informações, é que você vai fundar a empresa, porque agora você tem certeza de que a coisa vai acontecer. Você vai colocar o seu dinheiro, você vai investir, agora vai lá, funda o CNPJ, vai gastar uns mil reais aí com o contador, procure um bom contador. E aí você fundou a empresa, obtém o radar e na hora que você obtém o radar, abre a conta corrente, abrindo a conta corrente, manda o dinheiro para a China aí, bora importar, fazer a primeira importação, bora faturar, bora lucrar com isso aí, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que você tenha gostado. Interaja comigo. Faça seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, deixa o seu... O compartilhamento é muito importante para mim, se você está vendo no Facebook ou no YouTube, compartilha aí com o máximo de pessoas que você conseguir. E lembra que eu te falei que ia fazer um convite? Vai rolar do dia 5 a 12 de dezembro de 2016, a segunda semana da importação empresarial China Gate. Uma série de vídeos online gratuita que eu vou liberar somente para os inscritos. Para você se inscrever, basta clicar no link que está em algum lugar dessa página ou visitar chinagate.com.br barra semana, chinagate.com.br barra semana, você pode se inscrever com o seu e-mail. Deixando o seu e-mail lá, automaticamente eu vou te mandar um presente agora, um e-book e depois de amanhã vou te mandar dois estudos de casos bem bacanas. Se você está vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio aqui do ChinaCast depois que passou 12 de dezembro, então deixa o seu e-mail na lista de espera ali que eu vou te mandar alguma coisa bem legal também para você, não sei bem agora, mas eu vou preparar uma coisa bem legal para você que não conseguiu ver o vídeo a tempo. Mas se você está vendo esse vídeo até dia 12 de dezembro de 2016, se inscreve agora que está rolando, já é, está acontecendo nesse momento e eu já vou interagir com você e você vai curtir muito. Eu vou revelar várias técnicas de importação, escolher ramos lucrativos, conteúdos como esse só que mais expandido com mais exemplos e mais material para você fazer download. Beleza? Então é isso, muito obrigado, eu sou o Rodrigo Giraldelli, se inscreve aí agora que eu estou te esperando aqui do outro lado, vamos lá?